Vai, vamos lá. Aqui está a tela da barra. Vamos lá. Pode ir? Pode. Não chore, meu amor. Calma, calma. É só uma barata. Eu quero chorar. Mara, não rasso seu cabelo. Calma, calma. Você já tirou ela. Tudo bem. Calma. Ela está aí ainda? Sim, cortado. Foi pra baixo? Ela está pensando que ela sai e ela caiu na frente do meu teclado. E você tirou? Certo. Vai se ela for lá. Meu Deus. Gente, dane-se. Não vou jogar. Estou indo embora. Tchau. Tchau, Mara. Tchau, Mara. Gente, ela está aqui. Tira ela, mulher. Seja mais forte. Que regra. Não vou pagar. Foi basicamente isso. Aí você falou no final pra gente desconectar da cal. Foi isso, gostou. Nossa, que ódio. Ainda bem que eu sou muito rápida e recordo as coisas. Que ódio. Foi um ódio. Isso me deu ódio. Pelo menos pra fazer o meu ódio. Deu ódio. Deu ódio. Valeu! Fim! 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 Estarei assim